E hoje eu trago pra vocês um perfume que é devasso, só que é a parte 2, tá? Vocês lembram que há pouquíssimo tempo atrás eu falei do perfume Perseus Exclusive, da empresa de perfumaria árabe Maison Alhambra. Eu disse que era devasso, que era um perfume sexy, sedutor, atraente, continua sendo, é um perfume sensacional, só que olha o que eu trago pra vocês hoje. É um irmãozinho desse daqui, um especiado mais quente, um perfume amadeirado, esfumaçado, que é também um perfume devasso. Então, devasso parte 1 e hoje devasso parte 2. Vem comigo conferir. E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Perfumaria árabe com alto desempenho, com preço acessível e devasso. Perfume sexy, perfume transante, perfume sedutor, atraente demais, eu falo do perfume Calos, ou Calos, da empresa Maison Alhambra. Uma empresa de perfumaria árabe que tem feito muito sucesso aqui no Brasil, no mundo todo aliás, porque tem muito desempenho, tem muita qualidade, ingredientes assim primorosos, e normalmente eles lembram perfumes importados de 2.000, 2.500, 3.000 reais. Tudo isso engarrafado num frasco muito bonito, numa belíssima embalagem, com preço muito mais acessível. Esse daqui deve estar custando na faixa aí de uns 300 e poucos reais. Vou deixar inclusive o site aqui na descrição de onde eu adquiri essa fragrância, tá bom? Um beijo aí pra Júlia, pra todas as meninas do site leparfumperfumaria.com.br. Deixa eu até pegar aqui o site, que tá até aberto aqui. Essa garota aqui é a que vai atender você, tá bom? Ela e a equipe dela. Menina maravilhosa, super gente fina, tem a idade da minha filha, e já é empreendedora assim, né? Um beijo pra você, Júlia, pra toda a equipe aí do site Le Parfum Perfumaria, tá bom? Uma empresa familiar. E gente, a última vez que eu falei desse site, que foi através do Perseus Exclusive, eles venderam aproximadamente 600 frascos desse perfume, vocês acreditam? Negócio absurdo. E entregaram certinho, só recebi feedback positivo de quem comprou lá, recebeu belezinha em casa, e agora a gente tem o Calos ou Calos, da empresa Maison Alhambra. Se você gosta desse estilo de perfume, se você gosta de perfume que chama atenção, que deixa rastro, e que tem esse ar meio seduzente, essa coisa assim, como eu disse no início do vídeo, né? Essa coisa que beira o transante. Você vai querer assistir esse vídeo até o final, e provavelmente vai querer adquirir essa fragrância. Então já se inscreve aí no canal, já deixa o like, e clica no sininho pra receber as notificações. Dá uma olhada aqui. Deixa eu borrifar pra vocês verem, olha. Nossa, que borrifador é esse, né? Fala sério, gente. Já tô utilizando essa fragrância aqui, borrifando aqui nas costas da mão. O borrifador é fantástico. Ele vem nessa caixinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que beleza. É um perfume em concentração ou de parfum. Gente, ele lembra muito. Um perfume de nicho que eu tenho aqui na coleção, um perfume bem caro. Ele lembra, eu diria pra vocês, aí na faixa de uns 80%. Daí pra mais, inclusive. Ele se diferencia mais no início porque o perfume Kalos, ele tem uma abertura um pouco mais aromática que o perfume de nicho que eu vou mostrar pra vocês. É um perfume um pouquinho mais aberto, lavanda aparecendo mais, notas cítricas aparecendo mais. E aqui nesse perfume de nicho, que serve como uma espécie de inspiração pro Kalos, que é esse daqui, o perfume Kalan, parfum de Marli, a gente tem aqui uma fragrância um pouco mais quente. Um especiado mais quente, mais picante. E aqui no Kalos, um perfume um pouquinho mais aromático, tá? Então a gente tem algumas notas cítricas ali no perfume de nicho caro, que não estão presentes aqui. Temos uma lavanda com flor de laranjeira, uma coisa mais aromática, que serve como nota de coração ali no Kalan. E aqui ela já invade um pouquinho a abertura da fragrância, deixando ele não tão quente quanto o perfume importado caro. um pouco mais usável, tá? Deixa eu até borrifar aqui na pele o perfume Kalan, só pra relembrar certinho a saída dele aqui, ó. Que coisa maravilhosa o borrifador dele, né? Então é um perfume que é classificado como compartilhável, mas eu diria pra vocês que ele é tipo 70% masculino e 30% feminino. É, ele é bem mais quente aqui, pimenta preta aparecendo mais, tangerina sanguínea aparecendo mais, um especiado bem quente. Ele fica bem aquecido. Aqui no Kalos, bastante lavanda. Essa lavanda corta um pouco esse lado muito quente que o perfume Kalan traz pra gente. Mas é bem parecido. Bem parecido. Realmente bem parecidos, tá? A lavanda vai demorar mais pra adentrar aqui a fragrância. A flor de laranjeira também um pouco mais. Você nota ele, repito, um especiado meio picante, uma coisa que mescla tipo uma canela com pimenta preta, até um toquezinho de açafrão invadindo mais a fragrância aqui. No perfume caro e no perfume que é mais barato, sempre mais aromático. Uma lavanda mais aromática. Uma coisa quase beirando ali perfumaria dos anos 90. Não é um perfume datado, tá? Não é um perfume retrô. Mas ele tem um pezinho meio na perfumaria vintage. Faz você pensar um pouquinho naquelas fragrâncias num estilo meio barbershop dos anos 90, início dos anos 2000, com bastante lavanda de uma maneira bem aromática. E aí eles vão ficando cada vez mais próximos assim à medida que eles vão evoluindo na pele. Outra coisa importante pra dizer a vocês é que essa fragrância aí, também o perfume de nicho caro, eles têm uma característica de um amadeirado meio smoke. O que quer dizer isso? É como se fosse uma madeira meio esfumaçada. Uma madeira meio puxado pra cinzas de madeira. Tem isso presente aqui, cara. Eu, nossa, eu sou fissurado nesse acorde. Ele tá presente aqui no Calan. Eu já falei disso, inclusive, na resenha que eu fiz desse perfume. Já tá disponível no canal há bastante tempo. E eu sinto isso aqui também. Tem esse acorde olfativo amadeirado, meio esfumaçado, que eu acho muito interessante. Muito diferente. Até um pouquinho exótico, mas não difícil de agradar. Muito bom esse acorde olfativo presente aqui. E eu acho que entre todos os perfumes que se parecem com o Calan, que eu já senti, esse é o que consegue replicar com mais precisão essa característica. E temos também uma base mais quente, sedutora e adocicada. Então ele vai ficando um pouquinho mais adocicado, mais próximo do Calan, à medida que vai evoluindo na pele. E eu diria pra vocês que esses dois perfumes se apresentam pra mim como se fossem uma versão masculina desse perfume aqui. O Baccarat Rouge 540. Esse é um perfume que é bem compartilhável, tá? Homens e mulheres podem utilizar tranquilamente. Agora, se você acha que ele tem uma doçura, às vezes meio puxada pra um universo feminino de fragrâncias, então você tem aqui um perfume que é... Traz uma carga bem mais masculina do Baccarat Rouge 540. É assim que funciona o Calan, é assim que funciona também o Calos, ou Calos, de Maison Alhambra. Então os dois são como se fossem uma versão masculina, mais amadeirada, mais esfumaçada, mais intensa, especiada mais quente do perfume Baccarat Rouge 540. Por isso tem algumas mulheres que conseguem utilizar essa fragrância aqui. Acham o Baccarat Rouge um pouco doce demais, querem algo com uma intensidade amadeirada maior, e aí partem pra Calan, Calos e fragrâncias que vão nesse espectro aí de perfumes masculinos. Gente, desempenho. Aí esquece o lance de Parfums de Miley, nem vou comparar. Eu vou aqui. O desempenho disso daqui é elevado. É alto. É um perfume que vai superar aí as 8 horas e meia, 9 horas de fixação. Ele projeta forte durante umas 2 horas. É um perfume chamativo, chama atenção. E quando eu borrifo assim no peito, por exemplo, eu tô com uma camisa branquinha. Ele tem um líquido mais avermelhado, tá? Então é interessante que você não borrife direto em camisas muito claras como essa daqui. O que você faz? Borrifa no peito, no dorso, depois veste a camisa por cima. Vai entrar em contato do mesmo jeito, só que na parte de dentro da camisa, da camiseta, e vai também fixar na sua roupa por muitas horas, por muitos dias. É. Chegando até semana. De tanto que ele fixa na roupa. Eu indico muito que você utiliza na roupa, até porque o cheiro que fica na roupa sempre é um pouco diferente do cheiro que fica na pele. E esse perfume na roupa é um negócio viciante, cara. Você quer cheirar o tempo todo, ele fica até um pouquinho mais adocicadinho na roupa e mais amadeirado na pele. fixa muito, projeta muito e é um perfume devasso. A cor dele já traz isso pra gente. Já tem esse lance sexy, sedutor, atraente. Então, entre o Perseus e o perfume Kalos, com qual eu fico? Os dois, pô. Você acha que eu vou escolher um? Eu não sou louco. Quando eu quero algo um pouquinho mais adocicado, de amêndoas, eu vou aqui. Quando eu quero algo mais amadeirado, picante, especiado, eu vou aqui. Por que eu vou querer um só? Os dois tem preço acessível, eu compro os dois, pô. Parcela no cartão e tudo mais, como eu fiz, inclusive, né? Eu comprei esses dois aqui juntos. Quem assistiu a resenha do Perseus aqui sabe que eu não comprei um perfume só, só que eu não mostrei da outra vez, né? Falei, ó, na próxima vez, aí eu vou indicar pra vocês um outro perfume que eu comprei também, foi esse daqui. Eu sou fã do Calan, eu acho que o Calan é uma fragrância amadeirada, masculina, num estilo que eu gosto muito, que traz personalidade, uma fragrância que tem virilidade, de homem que sabe o que quer, homem decidido, sabe? Que não fica esperando o que os outros vão falar, o que os outros vão fazer, o que os outros vão achar, do que ele usa, do que ele veste. O cara aqui, é assim, ele é confiante. E essa fragrância passa isso pra gente, de homem que tem confiança confiança naquilo que é, naquilo que faz, nas suas atitudes. Uma pessoa confiante deve conhecer uma fragrância como essa daqui. E se você não tem tanta confiança, tenta conhecer, porque de repente aqui você encontra algo que te deixa mais grandão, maior, entendeu? Uma coisa que faz você crescer de tamanho e faz com que você, de repente, tenha a autoestima elevada, seu poder de confiança elevado. Vou deixar o site aqui na descrição pra vocês, o site é esse daqui, repito, é o Le... Deixa eu entrar aqui, só pra ver qual que é o preço que ele tá, gente. Tô falando tanto dele aqui, mas não falei do preço, né? Deixa eu ver quanto ele tá custando. Ó, ele tem lá o frasco de 100ml ou de parfum e tem também decante da fragrância. Tá bom? Olha aí, ó. É 3, o quê? 3, 3, 9 ou 39,90 se você quiser comprar decante da fragrância. Olha aí que beleza. leparfumperfumaria.com.br Link aqui na descrição, também fixado nos comentários. É o Devasso Parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado do review de hoje, da resenha de hoje e eu volto numa próxima. Gente, se inscreve, deixa o like e comenta bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.